Essa experiência de 15 anos dentro do barco, como é que você fazia pra fazer as piadas em outros idiomas? Como é que era esse tato com esse entendimento, né? É difícil. Com a cultura de cada país, né? Cada um tem a sua cultura. Já aconteceu muito, por exemplo, eu conto sempre a história que eu fui falar que o cara tava muito elegante na noite de gala. Noite do comandante, ele acabou de apertar a mão do comandante, eu tava recepcionando. Falei pro senhor, a entrada do teatro é por aqui, tem um bom show. Falei pra ele, senhor, tá muito elegante, parece um mafioso. Nossa! O cara queria me matar, velho, italiano, queria me matar, bicho. O cara queria me matar. A mulher dele, sim, só segurou e falou assim, o querido, você tá muito elegante pra bater num menino que trabalhou. Aí ele entrou assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Será que mafioso pra eles não é legal? Nossa, mano. Que pra gente, pô, tá mafiosão. É, olha aqui, pra lá, puta. O cara voltou depois, saiu do teatro, falou, olha, desculpa, cara, fiquei muito nervoso com você, mas entendo que tem esse lance de, pô, é outra cultura, outro lance. O cara pediu desculpa pra mim, foi bem querido. Mas já aconteceu outras coisas também, e assim, é normal, então você vai aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, e aí cada pessoa você leva pra um lado, então eu assistia muita coisa de comédia italiana, pra falar com os italianos, então tinha muito cara... Ah, umas pegadas assim... É, porque eu parecia um... Ah, você tinha uma sacada boa, então. Ah, eu sempre ia estudando. Tanto é que, por exemplo, pra fazer um personagem desse, eu tive que estudar alguma coisa, porque eu não sou Faria Limer, né, mas eu tive que entender qual que era o ritmo dessa galera. Então, todo personagem que eu fazia... Você pegou rápido até, né? Nossa, se eu te contar, eu vou te contar a história, Chico, você não vai acreditar, meu irmão. Vou contar a história, como é que foi o... Você fez uma imersão. É, eu fiz uma imersão de três minutos, você não tem noção. Foi muito rápido, velho. Foi muito rápido. Porque é o seguinte, cara, eu fiz 36 personagens ao longo da carreira nos navios, e até mais, que eu não lembro mais, mas os que eu tenho ainda até hoje estão 36. E aí foi rolando, então você tinha que lidar com outras culturas, então eu trocava ideia em francês, em alemão, só que aí eu comecei a aprender outros idiomas, tipo, olá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu te amo, adoro. Eu vou pra Turquia agora assistir a final da Champions, né? Aí eu já sei, já... Já tá ligado, né? É, CNC vírus, essas coisas assim. Você vai pegando. Vai pegando as palavras... Eu adoro, tudo no navio, pra conquistar o passageiro. Porque no último dia de cruzeiro, a gente entrava todo mundo, a animação, os dançarinos, os cozinheiros, não sei o quê, e falava... Os setores, quando chegavam na animação, falavam nome por nome. Quando falava meu nome, cara... Putz, eu mando esse vídeo pra minha mãe, ela fica doida. Fausto. Todo mundo conhecia, porque eu passava a falar com todo mundo. Eu não deixava um em paz. Eu não deixava um em paz. Tá com todo mundo. Eu saía pro navio vestido de velha, e descia assim, andando, a calcinha caía no meio do negócio. Às vezes eu tava de cadeira de roda, alguém me levando, e conversando, fala, filho, como é que cê tá? E aí, trocando essa ideia, e perguntava, é isso que a pessoa quer?